Meu amor Você é a minha poesia Você é os meus dias Perdido estou de amor Aceita meus versos, frases Minhas palavras são suas A cada sorriso seu Eu me encontro mais perdido Sinto seu cheiro na minha pele Ouço a sua respiração Quando você chega, tudo fica confuso e lindo ao mesmo tempo Tudo me faz lembrar você, meu amor Estou infectado de amor E por isso, estou feliz